O Ministério da Saúde elabora um plano de vacinação contra o novo coronavírus que só deve ficar pronto depois que uma vacina for aprovada pela Anvisa. A expectativa do governo é que o imunizante não exija o armazenamento em temperaturas extremamente baixas, como é o caso da vacina da Pfizer. Desde setembro, um grupo estuda um plano de vacinação contra o coronavírus. Hoje, esses estudos preliminares foram apresentados durante o encontro no Ministério da Saúde. No entanto, por enquanto, esse levantamento vai servir apenas para a elaboração de um esboço do plano de imunização. O programa definitivo de quem deve tomar a vacina e como essa campanha será feita só ficará pronto depois que a Anvisa, a agência de vigilância sanitária, aprovar uma vacina. Nós só conseguiremos este objetivo quando efetivamente tivermos uma vacina registrada na Anvisa e que essa vacina, após ser registrada na Anvisa, ela apresente os estudos e dados de segurança e de eficácia. Os estudos levam em consideração, desde a situação epidemiológica do Brasil, ao detalhamento de como será a operacionalização dessa campanha, com ações de marketing, monitoramento, avaliação e identificação de quem já foi vacinado. Atualmente, quatro farmacêuticas já entregaram para a Anvisa parte dos documentos sobre as vacinas que estão desenvolvendo, mas até agora, nenhuma delas oficializou o pedido de registro do imunizante. Um dos pré-requisitos para a adoção da vacina, segundo o Ministério, é que ela seja aplicada em dose única e que suporte longos períodos de armazenamento a temperaturas de 2 a 8 graus. Esse critério excluiria, por exemplo, a vacina da Pfizer, que precisa ser guardada a menos 70 graus. Que ela confira proteção contra doença grave e moderada, que ela tenha elevada eficácia, que ela tenha segurança, que ela seja capaz de fazer uma indução da memória imunológica, que ela tenha possibilidade de uso em diversas faixas etárias e em grupos populacionais, que idealmente ela seja feita de dose única, embora muitas vezes isso talvez não seja possível, seja possível de mais de uma dose, mas que ela seja fundamentalmente termoestável por longos períodos em temperaturas de 2 a 8 graus. Por quê? Porque a nossa rede de frios, nesses 38 mil salas, ela é montada e estabelecidas com uma rede de frios de aproximadamente 2 a 8 graus. E que ela tenha presente uma tecnologia de um vasto custo de produção, isso do ponto de vista ideal. Segundo o Ministério, já foram investidos 42 milhões de reais na instalação de câmaras frias, mas a estrutura ainda não seria capaz de armazenar todo o estoque necessário. A pasta também avalia quais seriam os primeiros grupos a serem vacinados e admite que nem todos os brasileiros serão imunizados. A gente quer vacinar grupos prioritários, porque esses grupos prioritários têm mais risco em desenvolver complicações e eventualmente óbitos pela doença. E vacinar populações que estão mais expostas ao vírus e à transmissão do vírus, para garantir uma segurança maior com relação a isso.